Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os cactis que eu plantei e quero falar alguns nomes científicos dele, que eu consegui pesquisar. Antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês estarem deixando like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Bom, esse aqui que eu tinha mostrado no vídeo anterior é o Echinocereus cocinus, que é este bem bonitão aqui, cristata. Esse aqui é o Cactocereus peruvianus monstruoso, olha que lindo que ele ficou, coloquei aqui nesse vasinho. Esse aqui eu não consegui ainda a identificação, se alguém souber pode deixar aqui nos comentários comentários para mim. Essa aqui que eu falei para vocês que era a Coroa de Cristo é a Euphorbia Mille, ela é uma suculenta gente, mas tem espinhos, então essa aqui é a Euphorbia Mille. Esse cacto aqui que eu falei para vocês eu não tenho, eu acho que é uma euphorbia, não tem identificação correta dele e se vocês souberem por favor deixem aí nos comentários. Então ficou assim gente, os meus, minha coleçãozinha, né? Esses vasinhos que eu achei super fofo. Aqui eu tenho umas plantinhas que eu comprei, que são essas aqui, né? Algumas eu já tenho, mas eu quis repetir porque achei muito bonitinho, muito saudáveis. Quero mostrar para vocês a Delosperma Echinatum, com florzinha, olha que lindeza, florzinha bem minúscula, de dia ela abre e à noite ela se fecha, olha que graça. Essa aqui é a Echeveria Victor, que tá com a florzinha, olha, que lindeza. Esse aqui eu replantei, gente, que é a minha calanchoeira epifila, eu replantei aqui nesse vasinho, coloquei umas pedrinhas, ficou super bonitinho. Aqui, gente, eu tenho duas gastérias, é a gastéria gracilis, o nome científico é lenophyllum, olha, tá cheio de filhotinho aqui do lado, coloquei nesse vasinho. Essa aqui é a gastéria gracilis variada, variedade mínima, olha, tá lindona também, coloquei aqui nesse vasinho que eu decorei. E aí ficou assim, gente, o replante e o nome científico dessas aqui que eu, essa aqui que eu ainda não tinha identificado e essa daqui eu já tinha, mas como floriu, aí tô mostrando pra vocês. E aí, gente, eu tenho também minha flor de cera, tá lindinha, florida, olha, olha o caixa dessa flor de cera, que graça. Bom, se o celular focar, vocês vão ver, olha, gente, que lindeza que é a flor de cera. E o perfume é muito gostoso mesmo, cheiro muito agradável. O perfume dessa flor se exala mais à noite, né? Super linda. Eu tenho mais alguns cachos que vão abrir, né? Que eu mostrei no vídeo anterior, ainda não abriram. Que é esse aqui, ó, uma fechadinha. Nossa, agora sim. Olha, gente, fechado ele é assim. Né? Então, gente, olha, aqui é minha violeta pendente que abriu. Olha que gracinha, florzinha. Então, gente, o vídeo de hoje só foi pra mostrar pra vocês algumas florzinhas. E, ah, eu esqueci de mostrar pra vocês esse aí, olha, o bronze metal que eu comprei. Ele tem as pontinhas também serrilhadinhas, ó. E ele fica totalmente, é, cor bronze, né? No sol. E aí, gente, o vídeo de hoje só foi pra mostrar pra vocês essas beluzinhas aqui e alguns replantes. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho pra receber novas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!